Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, eu gostaria de comentar a polêmica da Astrid Fontenelle em relação ao prêmio Comunique-se de melhor apresentador que foi vencido pelo Luiz Ernesto Lacombe esse ano de 2021. Ela gravou um vídeo dizendo-se muito chateada porque tinha sido derrotada pelo Lacombe. Ela ficou entre os dez finalistas, juntamente com Luiz Ernesto Lacombe e a apresentadora Tata Werneck, da Rede Globo. E, ao final, o Luiz Ernesto Lacombe e ela foram disputar. E ela perdeu para ele. Ele, então, produzindo matérias para a Rede Bandeirantes de Televisão. Ela disse, olha, fiquei muito feliz por ter estado, a partir da votação dos internautas, entre os três primeiros colocados, mas, por outro lado, fiquei chateada porque perdi para um negacionista. Porque o Luiz Ernesto Lacombe, na opinião dela, seria um negacionista. E aí, a gente, analisando isso, acho que não é esse o tipo de análise que tem que se fazer. Acho que a análise que tem que se fazer é pela independência do Lacombe, porque se trata de um jornalista independente. E o que irrita indivíduos progressistas, entre aspas, como a senhora Astrid Fontenelle, é exatamente esse perfil do Lacombe. O perfil de ser um jornalista independente, de ser um jornalista que fala contra a corrupção, de ser um jornalista que defende pautas conservadoras, como o respeito à família, o respeito aos direitos da pessoa humana, mas naquilo que realmente se trata de seres humanos e não direitos humanos para bandidos, como muitos desses pseudo-progressistas. Eu não entendo como é que se chama de progressista uma pessoa que defende criminalidade, uma pessoa que defende criminosos, uma pessoa que se mostra tão ressentida por conta de um posicionamento infeliz. Eu mesmo já tive oportunidade de concorrer várias vezes aqui no meu estado e umas ganhei, outras perdi, prêmios de reportagem ou na condição de apresentador apenas, no destaque de melhor apresentador. Enfim, qual é o problema que há nisso? Não existe problema nenhum em perder. O que existe é quando o ressentimento fala mais alto do que a participação, porque geralmente são prêmios instituídos por organizações ou por governos, que não tem nada com a gente, não depende da gente, a instituição desses prêmios, depende da gente fazer um bom trabalho e participar. Nesse caso especificamente, não depende nem de participação efetiva, porque muitas vezes você pode se inscrever, outras vezes você pode ser eleito, como foi o caso, pelos internautas. Quer dizer, foram os internautas que escolheram os 10 melhores apresentadores em nível nacional e esses apresentadores foram para uma peneira do Comunique-se e ali escolheu-se os 3 melhores, depois foi para a disputa entre os 2 melhores e aí os jurados definiram quem seria o melhor apresentador. E no caso, o melhor apresentador foi o Luiz Ernesto Lacombe, porque de fato ele é um grande apresentador. E por que a indignação da Fontenelle? Por que a indignação da Astrid? A indignação é porque o Lacombe é defensor de todos esses princípios que nós acabamos de falar. E talvez, muito absurdamente considerando, porque ele assume as suas posturas políticas, coisa que poucos jornalistas assumem aqui no Brasil, o que também não é problema nenhum, porque o que a gente mais vê são jornalistas, militantes, partidários, defensores de pseudo-candidatos e de elementos picaretas na política, se fingindo de parciais, aliás, de imparciais, dizendo, não, eu sou imparcial, quando na verdade está lá defendendo um candidato corrupto, defendendo um político corrupto. É o que a gente mais vê. A imprensa brasileira está cheia disso. Antigamente eu pensava que era só aqui no Piauí, mas agora a gente vê que é no Brasil inteiro a gente vê isso aí. Pelo menos ele tem a coragem de assumir os seus posicionamentos políticos e as suas posturas efetivas em defesa do conservadorismo, da pauta que realmente interessa a família e a sociedade, porque é na família que nós temos o futuro da sociedade brasileira. Não são nessas pautas pseudo-progressistas defendidas pela senhora Astrid Fontenelle. É isso.